Eu nasci no interior da Bahia, nasci numa cidade chamada Macarani. Sou filho de uma mulher chamada Idália Pereira de Souza, conhecida como Dona Dadá na cidade. Nós nunca fomos miseráveis, graças a Deus, mas pobres. Ameliano Malta, o nome do meu pai, é Relojoeiro. Nós éramos sete. Dormimos numa cama de casal. Deus curou meu pai daquele câncer e eu passei dormindo meses e meses na Praça da Sé. Foi a placa de uma gravadora chamada gravadora Carmezinha. Sonho de gravar um LP e tal. Porque naquela época que eu era menino, o cara que tocava violão no bairro, ele era o rei do bairro. E ela falou, ó, dá uma oportunidade para meu filho, porque você não vai se arrepender. Meu filho vai te dar muita alegria. Deus tem um trato com meu filho. Me levou a Jaboatão dos Guararapes para morar com ele. O homem é aquilo que ele escolhe ser. E eu escolhi aquele dia ser quem eu sou. Porque aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Essa é a minha palavra. Rede Brasil, uma TV de gente igual a você.